Eu quis um amor de fé, sabe como é, com alguém a quem me entregar, não deu, paciente, enfim, nada tão ruim. Vou recomeçar, viu, primeiro esquecer o passado, depois o meu prato secar, então encontrar outro peito, pro meu coração morar. Não faz sentido a gente se abater, o amor não se acaba, se desfaz pra renascer. Não faz sentido a gente se abater, o amor não se acaba, se desfaz pra renascer. E se por acaso a gente não se encontrar, só quero lhe desejar, que seja feliz, que possa me perdoar. Se bem não me fiz, outra vez me entrego, quando o amor vier, se eu me apaixonar, seja o que Deus quiser. Eu quis um amor de fé, sabe como é, com alguém a quem me entregar, não deu, paciente, enfim, nada tão ruim. Vou recomeçar, viu, primeiro esquecer o passado, depois o meu prato secar, então encontrar outro peito, pro meu coração morar. Não faz sentido a gente se abater, o amor não se acaba, se desfaz pra renascer. Não faz sentido a gente se abater, não faz sentido a gente se abater, o amor não se acaba, se desfaz pra renascer. E se por acaso a gente não se encontrar, só quero lhe desejar, que seja feliz, que possa me perdoar. Se bem não me fiz, vou saber me entrego, quando o amor vier, se eu me apaixonar, seja o que Deus quiser. Se bem não me fiz, vou saber me entrego, quando o amor vier, se eu me apaixonar, seja o que Deus quiser. E se por acaso a gente não se encontrar, só quero lhe desejar, que seja feliz, que possa me perdoar. Se bem não me fiz, vou saber me entrego, quando o amor vier, se eu me apaixonar, seja o que Deus quiser. Se bem não me fiz, vou saber me entrego, quando o amor vier, se eu me apaixonar, seja o que Deus quiser.